Música Só para trazer alguns números aqui para vocês, um terço das empresas de tecnologia em todo o mundo já usam metodologias ágeis há mais de cinco anos. E quais são os valores dessas metodologias ágeis? Eu acho muito legal a gente estar falando aqui de gestão, porque os valores das metodologias ágeis de desenvolvimento de software, elas inclusive norteiam e conseguem inspirar um modelo de gestão, inclusive empresarial, diferente de muitos modelos que a gente vê por aí. Alguns números antes de falar dos valores. 36% dos times ágeis são mais produtivos do que os times tradicionais de tecnologia. Só isso já tem um ganho de entrega e de geração de valor. As metodologias ágeis, fora isso, elas conseguem incrementar o engajamento dos times com o negócio. As áreas de negócio se envolvem praticamente metade, mais do que nas metodologias tradicionais. E aí você tem um ganho de simplicidade e de flexibilidade no software que é produzido. Isso num modelo e num mercado tão dinâmico quanto aquele que a gente vive, tanto pelas demandas de negócio mesmo, de evolução do comércio eletrônico, de fato, a evolução tecnológica, mas também, como a gente viu de manhã, pelas diversas mirabolâncias que a gente precisa fazer, seja em termos jurídicos, do ponto de vista do nosso cliente final, do nosso usuário final, ou de mudanças de legislação, esse tipo de flexibilidade também é um valor muito grande. E é aí que as metodologias ágeis começam a ultrapassar as barreiras de TI, quando elas apregou alguns valores. Que valores? A metodologia ágil, ela fala em indivíduos e interações acima de processos e ferramentas. Muita gente que trabalha com outsourcing em TI está muito mais ligada a processo e ferramenta do que, de fato, a indivíduo em interação. A interação ocorre no momento do briefing e quando você recebe o fornecedor teu de TI dentro da sua casa para bater nele de volta. Outro valor é um software funcional, em vez de eu ficar especificando um monte de coisa. Colaboração também com o cliente e resposta às mudanças. Alguns outros valores que têm a ver aqui muito com o Lean e muito com o espírito de startup para quem roda negócios menores. R rápido, R barato. Isso até para um grande negócio é importante. Numa empresa, por exemplo, como o Walmart, inovação está ligada à potencialidade de você poder errar também. A possibilidade de você poder errar, mas errar e retomar o caminho rapidamente. Eliminar o desperdício, o desperdício, amplificar o aprendizado, entregar o máximo de valor e pivotar, fazer esse tipo de mudança. E aí como funciona essa metodologia ágil de desenvolvimento de software? Negócio e TI trabalham juntos. E trabalham juntos em ciclos contínuos. Não existe aquele momento em que você vai receber um briefing ou fazer um briefing, na verdade, para uma área de tecnologia. Depois, lá na frente, você espera uma entrega simplesmente. Esse diagrama mostra um pouco como os times de tecnologia funcionam em interação com os times de negócio e com o próprio software em produção. Diferente de você, sei lá, ter quatro, cinco meses de programação e lá na frente você tem... Nossa, agora o meu site tem determinada feature adicional. Eu faço pequenas entregas em ciclos normalmente de 15 ou 21 dias. Cada ciclo desse, na metodologia ágil, é chamado de sprint. E dentro desse sprint, dentro desse ciclo, que a gente vai ver um pouco em zoom agora, o próprio requisitante da área de negócio, ele está lá. Ele participa desse momento. Ele tem que brifar, ele tem que ajudar a brifar a tecnologia. Ele ouve perguntas da tecnologia. E o que é mais incrível, gente, com praticamente 10 anos de experiência nessas metodologias, o que acaba acontecendo muitas vezes é que o time de tecnologia que você tem trabalhando para você, te desenvolvendo features para potencializar o teu negócio, acaba fazendo perguntas que nem você tinha pensado. Acaba te dando orientações ou visibilidade sobre pontos que você pode ganhar velocidade mais rápido daquilo que você imaginava. Então, ao final desse ciclo de duas semanas, você gera um incremento de fato de valor com a participação do negócio. Ao final desse ciclo, você da área de negócio, seja do financeiro, seja da operação, da logística, como o Marco estava falando de manhã, você vai ver a evolução do software e vai falar, olha, legal, isso atende. Ou então você vai chegar lá e falar, gente, isso atende, só que eu acabei de receber aqui um e-mail do meu departamento jurídico dizendo que a legislação do Paraná mudou. Então, para o Paraná, eu preciso que seja diferente aqui. A geração da nota fiscal, ou sei lá eu. E o que acaba acontecendo é que no próximo ciclo de duas semanas, isso já consegue ser acolhido pelo teu time de tecnologia e ser entregue de uma maneira rápida. Música Música Legenda Adriana Zanotto